...realizar um feito, não importando a altura para alcançá-lo. Nós vamos conhecer agora a trajetória de vida de uma mulher que é determinada e que entrou para a história do lugar mais alto do mundo, o Monte Everest. Um sonho. Mas para realizá-lo seria preciso muita determinação. Aretha Duarte, 37 anos, nascida em Campinas, interior de São Paulo, decidiu escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, com mais de 8 mil metros de altitude, localizada na cordilheira do Himalaia, na fronteira da China com o Nepal. Mas para Aretha, a aventura começaria bem antes da subida. Para realizar a proeza, Aretha precisaria desembolsar o equivalente a 400 mil reais, o preço da construção da casa dela. Durante um ano e meio, não mediu esforços para conseguir seu objetivo. E uma das alternativas para levantar a grana foi recolher lixo reciclável. Em 14 meses, Aretha coletou 130 toneladas de material reciclável, que em dinheiro somava aproximadamente 110 mil reais. Para atingir a meta dos 400 mil reais, também foram necessários outros recursos, como bazares, vaquinhas, contribuição de empresários e até uma participação no Caldeirão do Hulk. Uma legião de pessoas nos assistindo e torcendo, porque sabem que não é uma conquista da Aretha. É nossa conquista, é nós. Hashtag nós. Então, obrigada por ter rasgado. Porque a gente vai levar. 59 mil reais. 59 mil 690 reais. É o resultado do nosso Hulk hoje. Muito certo. Mas o desafio financeiro era apenas um degrau da escalada. É um passo. É um passo. Vai ser galáxido. É um passo. É um passo. É um passo. Trabalhando desde 2011 como guia de montanhismo e já tendo levado grupos para aventuras no Aconcagua, na Argentina, e o Kilimanjaro, na Tanzânia, Aretha precisava de muita preparação física e psicológica para enfrentar todo tipo de adversidade que a natureza, o clima e a geografia da região iriam impor durante a subida ao Monte Everest. Um percurso que levaria quase dois meses. A gente está indo para o campo 4. Aqui é o Esporão de Genebra. Trecho final aí rumo ao campo 4. Bastante empinado. O íngreme tem fila. Olha aí. E no dia 23 de maio de 2021, Aretha conquistaria o cume do Monte Everest junto com os brasileiros Gabriel Tarso, Gustavo Ziller, Leonardo Silvério e Alex Cruz. Aretha se tornaria a sexta brasileira e a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest. Quanto vale um sonho? Até quanto investir para alcançar um objetivo? O que você seria capaz de fazer por um desejo? Agora você vai conhecer em detalhes a história inspiradora de Aretha que conquistou o topo do mundo. Aretha Duarte, seja bem-vinda. que história linda a sua. Obrigada, Pâmela. Que delícia rever essas imagens. Que maravilha rever essa expedição que foi fantástica realmente. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, assistindo tudo isso só me veio uma palavra à mente que foi superação. Você precisou se superar desde o dia que você tomou essa decisão de escalar essa montanha todos os dias até chegar ao cume. Com certeza. Me pareceu que foram dois Everestes, né? um antes de ir para a montanha e outro durante 60 dias em inspecção. E Aretha, como que você se sentiu quando você chegou ao topo? Afinal, somente cinco mulheres conseguiram fazer isso, todas brancas. Você é a primeira negra latino-americana que conseguiu realizar esse feito. Qual foi a sensação que você teve quando você avistou o topo? Sim, até aquele momento eram realmente cinco mulheres do Brasil, mas no geral eram 25 brasileiros e me parecia algo tão desafiador do ponto de vista também financeiro, algo que demandou esforço meu, da minha família, dos meus amigos, de desconhecidos para justamente garantir essa minha participação na inspecção. Então, quando eu cheguei no topo do Everest no dia 23 de maio deste ano, após 54 dias de estadia naquele ambiente tão inóspito, eu realmente só me sentia abençoada, amada, eu só tinha muita gratidão naquele instante, eu estava me sentindo num lugar muito privilegiado, maravilhoso. Aretha, em que momento que você percebeu que esse era seu sonho, que seu sonho era conquistar essa montanha? Na verdade, eu decidi escalar essa montanha depois de nove anos de experiência em alta montanha, mas nunca foi assim o meu sonho, o meu sonho grande, o meu sonho grande é muito além disso, Bâmula. Eu decidi escalar o Everest porque eu queria visitar o Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, está a 6.400 metros de altitude. Quando eu vi uma foto desse lugar, foi exatamente em dezembro de 2019, eu realmente fiquei, eu arrepiei, eu fiquei realmente com um sentimento muito diferente naquela ocasião. No entanto, quando eu decidi que foi em março de 2020, início da pandemia, eu identifiquei que seria um grande instrumento, uma grande ferramenta para mostrar ao mundo que a gente, enquanto mulher, a gente, enquanto mulher, mulher preta, mulher preta periférica, também tem o direito de sonhar, tem o direito de realizar. E o meu maior desejo, o meu maior sonho, na realidade, é fazer dessa minha escalada uma porta, uma porta que se abra, que eu não seja a única e exclusiva mulher negra a ter escalado essa montanha, que eu seja uma de muitas, muitas aretinhas alcançando o seu Everest. Olha, imagino que depois de realizar esse feito, você deve sentir no seu coração que você pode tudo, que todo sonho está ao seu alcance. O que você deseja que aconteça agora, depois que essa missão foi cumprida? Vamos, você tem toda a razão, eu me senti assim, muito empoderada, muito fortalecida diante dessa realização, o meu maior desejo é que essas, poxa, essas realizações fantásticas que eu tenho e seja cada vez mais compartilhado. O meu sonho gigante é que haja equidade de oportunidades, que todo mundo possa reconhecer o poder interno bruto de todos eles, nós todos temos potencial de realização, mas que haja aí recursos para que a gente possa reconhecer e recursos para que a gente possa seguir em frente, passo a passo, rumo às nossas realizações. Eu não sou especial no sentido de ser melhor ou pior que ninguém, na realidade, eu tive estrutura familiar, tive estrutura social no sentido de amigos, empresas, pessoas que acreditavam em mim e possibilitavam a minha realização. É isso que é necessário para todo mundo, a gente precisa ter uma estrutura social que garanta as nossas conquistas, porque eu não quero ser mais a única, quero ser uma de muitas. Falou tudo. Aretha, quero saber todos os detalhes da expedição, eu já volto para você contar para a gente quais foram os desafios, como que é esse processo que é muito complexo para chegar ao topo do Everett. Aretha, eu tive a oportunidade de visitar o Nepal, eu fui até Katmandu, que é a cidade base para quem vai fazer tudo isso que você enfrentou e quando eu cheguei lá, Aretha, eu senti muita falta de ar e eu estava só numa cidade, eu não estava escalando uma montanha. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse processo que eu imagino que deva ser muito intenso, a escalada em si, essa dificuldade da falta do oxigênio, como que foi isso para você? Esse foi um dos maiores desafios, é um dos maiores desafios e se tratando de Everett, realmente não é a montanha mais técnica e se tratando de escalada em rocha, escalada em gelo, mas com certeza o desafio tem a ver com a altitude, nós chegamos a 8.848 metros, onde o ar é bastante rarefeito, então há uma dificuldade respiratória. Eu acredito que atualmente as pessoas têm até um pouco mais de facilidade de compreender o que é ar rarefeito, o que é dificuldade respiratória, até por conta dessa doença que está nos acometendo, que tem a ver com a pandemia ou Covid, então lá é necessário fazer ciclo de automatação, expor o corpo a altitudes maiores, descer ao campo base, descansar e na sequência subir novamente para que o nosso corpo entenda que ambiente nós estamos e como é que ele vai trabalhar para manter a nossa sobrevivência. Depois de 7.500 metros de altitude, por exemplo, é o que a gente chama de zona da morte, campo 3 do Everest, penúltimo então, a gente passa a usar a suplementação de oxigênio. Nós caminhamos com cilindros de oxigênio nas costas, na mochila. Uau! E não é só subir, né? Porque tem que descer também. Então depois que você se esforçou para chegar ao topo da montanha, tem a descida. E aí? Exatamente. Você sabe que um dos processos aí para garantir segurança, processo de planejamento de segurança, é justamente pensar que tem que sobrar energia na nossa ascensão para que a gente consiga descer. então a gente fica observando o tempo todo. A gente sai de madrugada do campo 4, que é o último acampamento, rumo ao topo da montanha, bastante frio já com esse macacão amarelo que vocês estão vendo aí, extremamente desafiador com uma temperatura de aproximadamente menos 20, sensação térmica de menos 25, menos 30 graus Celsius e verificando o tempo todo se a gente terá a condição de manter a energia e voltar para a base ou para o campo 4 da montanha. Realmente é fundamental pensar na descida. E é verdade que o seu guia, ele ficou com muito frio e ele pediu para retornar. Então, quem estava te guiando chegou a ter dificuldade mesmo no processo. O nome dele é Passangue. Isso mesmo, Pamela. Isso foi, numa expedição como essa que é muito longa, Volto a dizer, eu fiquei 54 dias na montanha, a probabilidade de termos problemas, adversidades, é gigante. Eu tive muitos mesmo, inclusive edema pulmonar, tive queimadura de retina, mas o maior desafio foi com certeza esse com o guia. Nós saímos do campo 4 do Everest, 8 mil metros de altitude, por volta das 11h30 da noite e na saída o guia já demonstrava sentir mais frio que eu. Ele estregava os braços, ele pisava firme no chão, estregava as pernas, ele estava sentindo frio porque justamente ele tinha trabalhado demais durante toda a temporada para garantir estrutura para a nossa expedição. E aí, duas horas e meia depois que saímos do campo 4, ele olha para mim e fala, Aretha, nós vamos ter que descer. Vamos ter que descer porque o frio está insuportável e eu estou com risco de congelamento. Eu naquele instante fiquei pensando, acabou para mim, vou ter que voltar. E eu me sentia muito forte, Pamela. No entanto, eu tentei negociar com ele dizendo, eu quero subir, será que eu posso encontrar os outros xerpas, os outros guias lá em cima? Eu vou sozinha e na volta, quando o último começar a descer, eu desci com eles. E aí, ele não autorizou essa minha ascensão porque ele tinha responsabilidade sobre mim, só que alguma coisa aconteceu e me bateu um arrependimento gigantesco porque eu não tinha prestado atenção no que ele estava me falando. Então, eu comecei a chorar, arrependida, magoada, chateada, porque não estava ligando para o ser humano ao meu lado. Então, eu levantei a minha viseira dos olhos, baixei a minha máscara de oxigênio do rosto, aos prontos, olhei para ele e disse, Passang, Passang, me desculpa, me desculpa pelo que eu falei, eu estou apirra, arrependida, eu estou forte, eu quero muito subir, eu estou pronta para subir, mas se você tiver que congelar um dedo, um pé, ficar doente, tiver risco de vida, não quero mais, vamos descer agora. Naquele momento, ele olhou para mim alguns instantes, na sequência, ele secou o meu rosto, secou as minhas lágrimas, voltou a minha máscara, a minha viseira, virou na direção do cume, e começou a caminhar, como quem diz, vamos, estamos juntos, vamos escalar. E aí, oito horas depois, nós chegamos no topo do Everest, alguma coisa realmente sobrenatural aconteceu ali, ele conseguiu seguir em frente, em segurança, ele congelou um dedo, o dedo da mão, eu também congelei o dedo anelar, dias depois na cidade, isso foi recuperado, mas definitivamente, eu só cheguei no topo do Everest, porque o Passang decidiu seguir em frente comigo. Que história linda, Aretha, e é um trabalho em equipe, mesmo, e para você conseguir chegar até lá, eu imagino que você teve que reunir fundos também, muito dinheiro, então, você teve mais do que uma profissão, inclusive, trabalhou com reciclagem, como que foi isso? Sim, escalar o Everest exige aí um altíssimo investimento financeiro, altíssimo pelo menos para mim, era aproximadamente 67 mil dólares, o que significava aproximadamente 400 mil reais. A minha remuneração como guia de montanha era insuficiente para garantir essa realização, então eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na minha infância e na minha adolescência, trabalhar com a venda de materiais recicláveis. Eu, em março de 2020, reiniciei esse trabalho, falei com os meus irmãos, falei com a minha mãe, falei com todos os familiares, e a gente passou a juntar aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia. Isso porque muita gente ficou engajada, me apoiando e doando esses materiais para mim. Ao final de 12 meses e meio, foram 130 toneladas que a gente conseguiu e isso significou 35% do recurso necessário para essa empreitada. Trabalhar com a reciclagem inicialmente me parecia muito desafiador porque algumas pessoas tinham muito preconceito e não acreditavam que seria uma forma de ter essa realização, mas para mim significava um trabalho digno. Perdemos a areta! Bem no finalzinho do nosso bate-papo, que foi tão especial. Areta, você está me ouvindo? Voltou! Estou ouvindo! Voltou! Só o finalzinho. Você estava dizendo que foi muito especial trabalhar com a reciclagem. Foi muito especial, porque apesar de ainda haver muita desvalorização, muito preconceito, para mim significava não somente um resultado pessoal, individual, mas com certeza uma contribuição socioambiental. Então, as pessoas que trabalham com reciclagem têm que ser cada vez mais valorizadas porque elas cumprem aí um papel muito importante no meio ambiente e na sociedade. Eles têm que ser valorizados e para mim foi muito relevante. E você segue trabalhando com reciclagem? Eu tenho tido dificuldade, porque depois que eu retornei do Everest, quase não tem havido tempo, mas muita gente continua levando até a minha casa materiais recicláveis, então pelo menos duas, três vezes na semana, eu encho a caçamba do meu carro, vou até o ferro velho com os materiais que eu recebo e não paro. E quem sabe aí, esse material reciclável daqui a pouco pode gerar renda para a gente colocar paredes escaladas na periferia, que é o meu grande sonho. Eu gostaria que esse esporte chegasse a todas as camadas da sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, Aretha, pela sua história inspiradora e pelo seu feito. Foi muito bom mesmo te conhecer e bater esse papo com você hoje. Eu vou deixar para você de casa o contato da Aretha, o Instagram dela é arroba aretha, com TH, underline Duarte, arroba aretha, underline Duarte, e o site é aretha, com TH, do Everest, ponto com, ponto BR. aretha, do Everest, ponto com, ponto BR. E eu vou te acompanhar, Aretha, porque eu tenho certeza que o Everest foi só o começo. Combinado. Pamela, uma honra estar aqui, muito obrigada. Só uma correção, é aretha, no Everest, o site. Aretha, no Everest. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar que não tem nenhum outro que esteja parecido. Muito obrigada, foi uma delícia de papo. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada. E sucesso para você. Que você siga enchendo a gente de orgulho. Um beijo. Obrigada. Obrigada.